Vamos lá gente, olha aqui Patrícia tá mandando ser membro do canal Obrigada aos membros do canal gente Aqui tem um vídeo explicando como ser membro do canal Ok? Sem bolinha nenhuma Gostosinho, maravilhoso Mas vou fazer mais uma cremosidade Porque eu sou dessas Porque eu vou deixar ele paradinho Até eu dar as outras cores, tá? Aqui tá o verde Tomara ele fique bonito aqui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.